Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona da projeção astral descomplicadíssima! É muito bom estar aqui com vocês, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Eu esperei muito por este momento, né? Fico muito feliz que tu decidiu dar este grande passo e conhecer o incrível universo, né? O incrível universo da projeção astral, conhecer o mundo maior, o nosso plano de origem e destino. Então, durante a maratona da projeção, tu vai descobrir os quatro pilares para uma projeção astral de sucesso. Vai perceber também que não basta só uma técnica para ter sucesso na projeção ou uma técnica qualquer. É necessário ter estes quatro pilares que nós vamos conhecer na maratona. E, pessoal, eu gostaria muito que todos vocês acompanhassem todas as aulas, certo? É muito importante. Eu quero saber também quem que vai acompanhar todas as aulas. Eu estou vendo os comentários. Olá, todos! Quero ver quem vai acompanhar todas as aulas, quem que está disposto e realmente com vontade de vir comigo e se projetar para conhecer o mundo maior, trabalhar e servir no mundo maior, adquirir conhecimentos e liberdade. Comenta aqui para eu conhecer vocês e me digam quem está disposto a ir até o final, porque eu fiz tudo com muito carinho para vocês, vocês sabem. E o conteúdo é realmente maravilhoso e transformador. Que legal, pessoal! Que bom que vocês estão animados. Que bom que vocês querem. De verdade, isso é muito importante. E sabem que querer é algo fundamental para todos esses passos, para todo esse processo transformador que a gente vai falar hoje. Que feliz que eu estou aqui para estar com vocês. A Neide, a Isadora, a Vera, o João, a Sônia, a Elisabete, a Adriana, o Rafael e a todos que estão aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa maratona da projeção astral. Pessoal, eu vou dividir os conhecimentos ao longo das nossas três aulas esta semana, tá bom? São conhecimentos transformadores, maravilhosos, e vocês vão conseguir, espero que, né? Se dediquem para conseguir, até quinta, sexta-feira, quem sabe, vocês terem sua experiência extrafísica por conhecer esses quatro pilares. Porque não basta técnica, né? Tem que saber os quatro pilares. Então vai ser muito legal e muito especial. Imagina que transformador, né? Conhecer por nós mesmos a vida extrafísica e dizer assim, Ah, eu acho, eu acho que acredito no mando espiritual. Me dizem que existe. Mas, ver por nós mesmos é outra coisa, né? Então vai ser muito legal. A gente vai falar sobre os planos de matéria, vamos falar sobre os serenos da Terra, aqueles seres que ninguém consegue tirar a paciência. Não é à toa que vocês chamam os serenos. Estão sempre serenos. Ninguém consegue desestabilizar. Já pensou a gente chegar nisso? Um dia chegaremos. Isso eu tenho a te dizer, certo? E com isso, pessoal, a gente também vai conseguir se tornar, assim, ó, cidadões cósmicos. Então, se preparem, porque está muito, muito, muito legal. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e a dedicação que vocês estão aqui, tá bom? Eu prometo passar as informações de forma mais rápida pra não me alongar muito, tá? Pra não ficar cansativo. Pra ficar leve, pra não ficar cansativo, tá? Então eu vou passar as informações, vou distribuir elas ao longo destes três dias, hoje, amanhã e depois, pra que a gente vá assimilando e vá refletindo sobre os conteúdos, tá bom? E também, assim, eu espero que vocês cheguem até o final lá na quinta-feira gloriosa, às oito horas da noite também aqui conosco, tá? Vai ser todos os dias às oito. Então vamos lá, pessoal. Vamos pra nossa primeira aula? Porque chegou a hora de mergulhar no universo da projeção astral e descobrir um pouco mais sobre esta fantástica habilidade que, mesmo que pareça difícil, né, à primeira vista, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. Só que acontece, né, que muitos não conhecem, alguns têm medo, outros não se dedicam, outros acham que apenas necessitam uma técnica certa, né? E tu me diga, aliás, né, se tu aí acha que basta a técnica certa, né? Porque esse é apenas um dos pilares, né, a técnica certa. É apenas um dos pilares. Por isso que nós vamos ver que existem outros fatores que até são mais importantes do que a técnica em si que tu vai fazer pra conseguir fazer a tua projeção de forma tranquila, né? E eu não me refiro a uma alimentação diferente da que tu tem e nem mesmo parar de fazer as coisas que tu gosta. Pelo contrário. Nós vamos ver que nós precisamos ser leves e nos libertar. Levar a vida leve, o mais leve possível. É claro que uma alimentação mais leve facilita o processo, mas quem tem que ser leve somos nós, primeiramente, né? Então a gente tem que levar a vida mais leve possível, é o fundamental. Te convido ao longo dessa semana pra te ir levando a vida leve. Que nem os sereianos da Terra lá que não se incomodam com nada, não se perturbam. Quanto mais assim, mais leve tu leva a vida. E a vida te leva leve. Então fique comigo até o final das aulas que tu vai entender tudo isso direitinho. Tá bom? E eu adoro interagir com vocês, adoro ver aqui os comentários, as mensagens. Fico muito obrigado pela presença de todos vocês desta noite transformadora que será. Vocês verão que está maravilhosa aqui na nossa maratona da projeção astral. Agradecendo pela presença de todos vocês. Não é necessário fazer anotações, tá bom? Acredito que o conteúdo é bem fácil assim de assimilar. Vou passar ele. Prometo não me estender hoje, tá? Pra passar as informações que são muito importantes também. A gente tem que entender os quatro pilares. A gente vai fazendo isso ao longo da semana. Tá bem? Hoje nós vamos ver a importância da projeção na nova Terra. Vocês vão ver que interessante que é a importância na nova Terra. Tá bom? E depois, no final, eu respondo algumas perguntas aqui do chat, tá bem? Vai ser bem, bem, bem legal. Então, vamos lá, pessoal. E nós vamos dar início, então, aos nossos conteúdos da nossa primeira aula. Feliz por estar com vocês. Com você, pava. Eu que sou feliz por estar com vocês aqui, tá bom? Então, pessoal, é um grande passo, né? conhecer este mundo da projeção, né? E todos vocês vão iniciar este passo hoje, aqui nessa maratona. E isso é muito bom. Estou muito feliz que vocês estão dispostos a isso. Vamos começar, então, com a nossa primeira aula, né? Que é hoje. A próxima aula é amanhã. E, como eu disse, qualquer pessoa pode fazer. Então, sim, tu pode fazer. Eu estou vendo perguntas assim, ó, será que eu posso? Pode. Todas as informações são importantes ao longo das três aulas, tá bom? Então, pra iniciarmos, eu quero contar um pouco da história da projeção, né? E vocês vão entender como ela se relaciona com o mundo, com o passado da Terra e com o futuro da Terra. Porque o título da aula de hoje, né? É a projeção e a nova Terra. Vocês vão ver o quanto é importante. Certo? Então, vamos começar com um pouquinho da história da projeção. Que projeção somos nós, assim, que chamamos, né? Projeção astral. E tá certo. Mas, além disso, é a nossa conexão com o mundo maior, né? É a nossa interação com outras faixas de vibração da matéria. Bem como o plano espiritual, que assim a gente conhece, né? O plano astral-astral vem daquilo que não é da matéria. Mas a gente sabe que o plano astral também é matéria, também é material. Por isso eu gosto do termo, inclusive, extrafísico, né? Mas não tem problema como chamar. O importante é saber que nos mundos avançados, nos mundos regenerados, inclusive, né? Ou até acima disso, a conexão com o mundo maior ela é constante. Não existe separação, né? Quando... Não existe separação entre físico e extrafísico. Não existe separação quando se encarna e se habita um veículo, né? Que isso nós que nos vestimos aqui é um veículo. E utilizar o corpo é a mesma coisa que usarmos um veículo. Um carro, por exemplo, né? E aqui na Terra, nós só lembramos quando nós estamos dentro desse carro. Quando a gente abre a porta do carro e sai, né? E vimos o mundo maior do lado de fora, o planeta todo do lado de fora, a gente volta para o dentro do carro e esquece de tudo que estava lá fora. E a nossa vida é só ali, dentro do carro. A gente volta para o carro apenas com vagas lembranças, às vezes embaralhadas, às vezes coisas desconexas. Então, para nós, a única coisa que existe é dentro do carro. É dentro do corpo. A única coisa que existe é aqui, acordado. O mundo material é a única coisa que existe. Isso fez cisões na sociedade, passaram a acreditar em diversas coisas, desacreditarem em diversas coisas. E muitos duvidam que exista o lado de fora ou algo do lado de fora, o mundo maior, o mundo espiritual. Muitos duvidam. E muitos ainda têm medo de sair deste carro de forma consciente. Eu sempre digo que é melhor ir atravessar a rua e ir na padaria consciente do que inconsciente. Já os seres de mundos mais avançados, até mesmo os regenerados, sabem que existe os dois. E entram e saem dos seus veículos conforme necessitam, conforme o servir chama. Não existe a desconexão entre os dois planos de realidade como existe aqui conosco, nessa classe de mundo que é a Terra. E aí a gente vai começando a entender o papel da projeção na nova Terra. Nós vamos ver que este ponto é exatamente o ponto que nos separa dos mundos evoluídos. É exatamente isso que nos espera na regeneração. Um mundo regenerado. Então é comum termos uma mistura, quando se fala em projeção, não é comum ter uma mistura de ansiedade, medo e esperança, quando se fala em projeção astral. Mas não se preocupem porque nós vamos ver como superar o medo, a ansiedade, que são duas correntes que prendem a matéria. Medo e ansiedade. Então vocês vão ver ao longo da nossa maratona como superar o medo e a ansiedade, que são as grandes empecilhas de fazer a projeção. Quando está dando aquela sensaçãozinha, começando a chegar lá no extrafísico, ansiedade ou medo. Então a gente vai ver como superar isso, tá bom? De forma descomplicada porque a projeção é descomplicada. Tá bom? Vamos ver também como ter não só a lucidez extrafísica, mas como também a rememoração física das experiências que tivemos em projeção. Bom, precisamos então falar da importância de tu conseguires a projeção solangear. Eu sei que quem está aqui nessa maratona, né, sente um chamado, uma esperança, uma vontade, e por isso que eu criei estas aulas. Porque cada vez, né, mais, digamos assim, é requisitado projetores conscientes no mundo extrafísico. o mundo, o plano espiritual precisa de mais trabalhadores conscientes, os inumeráveis serviços que existem e que necessitam de quem está encarnado. Vocês vão entender por que que quem está encarnado é necessitado mais do que os desencarnados, por que que os desencarnados não fazem tudo? Porque eles não têm a energia que a gente tem, a densidade energética que a gente tem para operar. Então o plano espiritual precisa de mais trabalhadores extrafísicos encarnados, né, nós vamos entender logo, logo o porquê. Certo? E por isso que o meu curso de projeção astral nasceu porque eu recebi esse chamado, né, lá em 2021 quando criei o curso de projeção astral. Hoje ele tem mais de 700 alunos. Foi por causa disso, esse chamado que eu recebi da necessidade de servidores conscientes no extrafísico. Então, para entender essa necessidade de maior consciência extrafísica, nós vamos começar com a história da Terra. Estão prontos? muitos de vocês talvez já conheçam Silvio Helena de Fortaleza, o Oliveira Antônio. Porque vamos começar com a história da Terra, porque conhecer a ligação entre a projeção e o mundo de regeneração, a gente precisa falar da história da Terra. Porque é a projeção e os projetores que vão auxiliar em implantar a nova Terra. não só os projetores, é claro, mas todos esses que têm essa busca pelo autoconhecimento de forma bastante intensa, conhecer a realidade além, viver de forma consciente essas realidades. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas neste portal aqui, que eu vou chamar assim, assim que eu vou chamar as aulas da maratona, porque é um grande e muito importante passo na vida de todos que estamos aqui. Vamos abrir as portas do universo e mais do que isso, né? Vamos auxiliar fortemente o planeta e todos os seres rumo ao mundo de regeneração. Porque o contato direto com o mundo extrafísico é uma das principais características do mundo regenerado. Claro que a paz é uma principal característica. Mas o contato com o plano extrafísico de forma direta é o grande marco da nova Terra. E tu sabia que a principal diferença de um mundo expiatório e de um mundo regenerado é a capacidade dos seres de terem lucidez nos dois planos? É. Porque no passado, pessoal, quando o nosso planeta concluiu a última era da luz e iniciou a sua entrada nas trevas, quando se preparava para iniciar longas eras na primitividade, que depois passaria para expiações e provas que seguem até os dias de hoje, o ser humano precisou ser desconectado do seu plano de origem e ter colocado sobre ele o véu do esquecimento. Aquele tão polêmico. E... os propósitos da Terra eram outros. Porque a partir daquele momento foi decidido pelos confílios cósmicos de que o propósito da Terra era outro no momento. Ela precisava receber almas exiladas de outros mundos. Ela precisava gerar novas consciências para a expansão da consciência cósmica. E para isso seria importante ter a oportunidade de, momentaneamente, deixar as memórias tristes, sofridas, de lado. No trabalho da melhoria íntima daqueles espíritos que a Terra receberia. Como, no passado, o planeta Terra vivia na Era da Luz e os corpos que habitavam o planeta estavam em estágios de grande evolução conquistado pelo trabalho dos espíritos que se dedicavam à sua expansão consciencial, esses corpos e seres não viam a diferença entre operar no mundo físico e no mundo extrafísico. É como a história do carro. Para eles, a parte do dormir não era apagada. Era simplesmente trocou de plano. voo para o outro plano acordou, voo para o outro plano dormiu, voo para o outro plano acordou, voo para o outro plano dormiu. Conscientes em ambos. Entendem? E eles viviam conscientes das suas experiências nos dois planos. Sabiam que o estágio na matéria que habitar um corpo em um mundo mais denso permite que consigamos aprender a lidar com ação e reação, com a lei da atração, a ressonância, o espelhamento cósmico que o universo mostra a nós mesmos, devido a existir tempo entre a ação e a reação, que quanto mais denso o mundo, mais tempo entre a ação e reação e mais permite a reflexão das atitudes. Por isso, uma das grandes bênçãos de estar na matéria densa. E também a desenvolver, os seres espíritos estavam aqui a desenvolver a ferramenta da criação, a ferramenta da mente. Diferente do plano astral, onde as reações são mais instantâneas. Porém, pessoal, eles tinham a capacidade de transitar entre os dois mundos, simplesmente vinham para este planeta, encaixavam em seu corpo, porém, não perdiam as percepções astrafísicas e nem as memórias. É literalmente usando um veículo para operar nessa dimensão. Um veículo, um corpo maravilhoso, aliás, um veículo, para operar, vou operar em tal dimensão, vou entrar naquele carro, vou entrar naquele veículo, pronto, depois vou sair dele e vou voltar para cá. Tranquilo. Sem perdas nenhuma neste processo. Quando o corpo dormiam, saiam livremente novamente na astrafísica. E, obviamente, não existia a dúvida da continuidade da vida. Não existia a dúvida dos irmãos estelares e não existia a dúvida da vida eterna. viviam em plenitude. Era a era de ouro da terra antes da queda do Egito. André, Elisa e Pires desfrutavam a vida e acessavam cada vez níveis mais elevados de consciência que refletiam, obviamente, na sociedade em que viviam. Tecnologias desconhecidíssimas por nós, harmonia e paz que já reinou na era de ouro aqui da terra. porém, André Silva, o planeta é cíclico e possui seu movimento no espaço. Horas em zonas de maior energia, logo em zonas de menor energia. Porém, como uma espiral ascendente, cada zona elevada é mais elevada que a anterior. A próxima era da luz da terra é mais elevada que a passada. e cada zona de baixa energia é menos baixa que a passada. A próxima zona baixa da terra é mais elevada que a atual. É menos trevosa que a atual. Porque o planeta também acende na classificação dos mundos. Então, o que aconteceu na história, querida Rosa e Kátia Costa? Então, era tempo destes seres elevados que aqui viviam seguirem suas jornadas e darem lugar para uma nova turma a chegar aqui. E era necessário a terra passar uma vez mais pelas trevas. Saindo de novo do cinturão de fótons de Alciô que nós estamos adentrando. Então, era necessário mais uma zona da terra ir novamente para uma zona menos energética de trevas para dar a oportunidade de novos irmãos embarcarem com ela rumo à ascensão. Esses planetas exilados. Para isso, os veículos biológicos com maiores avanços genéticos não seriam aproveitados para estes seres, na verdade, nem aproveitados e nem apropriados para estes seres de menor consciência ou outros seres com ânimos e intenções ainda rudimentares e primitivas vindos exilados de outro mundo. então os corpos que estavam aqui eram de mérito e desenvolvimento dos espíritos elevados que aqui estavam. Como que os seres que vêm para cá para pegar uma era das trevas com muitas expiações, com muitas questões morais baixas, iriam operar em corpos grandiosos e maravilhosos lidando com a realidade, as duas realidades. Não tinha como, né? Então, como nós vimos, ia ser necessário a eles esquecer o passado, esquecer as culpas, os traumas, os inimigos, os planos malignos que muitos carregavam, né? Até amadurecer e ter condições para a redenção e para criar a paz. Então, a vinda destes seres gerava na Terra muita ignorância e iniciavam-se as eras de barbárie, né? Logo, a providência divina gerou uma grande explosão solar que não apenas isolou a Terra por longos anos da visita extraterrestre pela via física, na verdade, 3 mil anos, como também obliterou glândulas e neurônios de todos os seres humanos encarnados aqui, danificando partes dos cérebros, bem como algumas estruturas do nosso DNA, né? Para ser mais, assim, exato, a separação entre a hipófise e a pituitária, a pineal e a pituitária e a hipófise, separando, quebrando a conexão entre essas duas glândulas no interior do cérebro que, aliás, nas técnicas que nós vamos realizar, nós as reativamos. Então, pelo menos, a prática faz com que se reative. Então, iniciou-se na Terra um novo ciclo, né? Estava dado o start em um mundo primitivo, sob o véu do esquecimento e sem o contato direto com o plano extrafísico, né? Daí, o que aconteceu? O que aconteceu? O ser que vivia aqui perdeu o contato com o plano extrafísico, passava a dormir e não lembrava de nada. Ou seja, só existia o aqui. Quando ele estava consciente aqui, só o aqui existia. Ou seja, só existia um mundo primitivo. O que aconteceu? Claro, perdeu as faculdades psíquicas e as percepções extrasensoriais. Foi ficando apenas com o básico para o nível e propósito de evolução dos seres que vieram pra cá, né? Que aqui está na nova classificação de mundos que a Terra estava, né? Daí, muitos anos se passaram e o que aconteceu? A desconexão com o mundo maior, né? Seja por perder as capacidades projetivas, né? Seja por dormir e não mais ter a habilitação de fazer as memorações, de trazer as memorações, né? O que acabou acontecendo? O que criou? Criou muitas divisões entre todos, entre os povos, né? Que se formavam na época. Porque, sem acesso ao mundo maior, né, gente? A dúvida dele começou. E aí? Começaram todos os problemas, né? E aí a dúvida começou a se estabelecer. E o que mais que aconteceu? Gerou diferentes crenças, diferentes ideologias, diferentes deuses, diferentes imaginações sobre o que é a realidade. Isso porque é natural do ser humano, né? Buscar a um criador, a um propósito pra vida. Isso é inato da nossa alma querer buscar isso. Mas também, muitos povos deixaram de lado a crença na continuidade da vida, né? A crença em algo maior e a crença na evolução como possibilidade de alterar totalmente a vida. Né? Incluindo, foi tudo esquecido, incluindo os conhecimentos das leis universais que geram a realidade, incluindo os povos cósmicos, tudo. Virou boato que corria por alguns lugares. Né? Silvânia Alves, cada povo seguia por si. A desconexão com os seres dava espaço a quê? Ao ego. O ego dava espaço a defender as diferentes crenças como algo mortal. E até mesmo guerras santas foram travadas em nome de deuses por eles imaginados. Não é verdade? André Melila. É verdade. Então sim, passaram a imaginar Deus conforme o reflexo dos seus próprios íntimos. E assim é, não é? Porque vós sois deuses. Mas o íntimo deles era bem diferente do que o nosso íntimo hoje, né? Ainda bem. Nós vamos aumentando a nossa moral cósmica, né, Lúcia Helena? É verdade. Então, pessoal, após algum tempo Cátia Regina com a vinda de números exilados trazendo novos conceitos novos carmas o mundo passou da primitividade para uma nova classificação. Qual que é? Primitividade e expiações. Foi a nova classificação. Milhares de anos em primitividade e expiações. muito tempo depois o próprio governador espiritual do orbe desce à superfície para trazer novamente a ideia do amor como elevação do ser e como contato com o ser interior. Sônia Nilo. O governador não se limitou inclusive à superfície da terra. Depois que ele desencarnou aqui da forma como se imagina ele desceu para os planos dos abismos da terra para levar até lá a mensagem da paz. E a vinda de Jesus marcou a saída do primitivo da primitividade e expiações para uma nova classificação do mundo que é expiações e provas. Esse a gente conhece. na televisão está lá. Mas esses seres ainda estavam esquecidos das suas faculdades do espírito e adentramos então numa longa era de materialidade que só agora começa a dar espaço à reconexão com a fonte com o mundo maior. Então, pessoal, Virgínia, então agora a reconexão do ser com a fonte com o ser interior e com o plano espiritual é que vai promover a passagem da terra de expiações e provas para provas e regeneração e então para a regeneração plena. Rumo à nova era da luz. Sim, depois o mundo vai virar até ditoso. Nesse tempo eu volto, eu acho. Será que eu volto? Vamos ver. Entende? Estamos indo novamente rumo à era da luz adentrando mais uma vez o horizonte de eventos galácticos, zona de alta energia no cinturão de fótons. Então, o retorno da conexão com o mundo maior é a principal característica de um mundo regenerado. Por este motivo que eu convoco a todos vocês para sermos nós a iniciarmos a dar este grande passo. Um passo que vai abrir as portas da percepção. O passo que vai uma vez mais depois de milênios mostrar aos homens a certeza da continuidade da vida. Vai mostrar aos seres humanos a inexistência da morte e o poder que cada um tem dentro de si de transformar a sua realidade em uma realidade próspera. Pessoal, a projeção astral, a reconexão com o nosso plano de origem e destino é o que vai criar uma profunda mudança na nossa sociedade. Porque, imagina, uma mudança que começa dentro de cada um de nós que vai refletir em um mundo mais consciente livre do medo. Né? Porque, aliás, livre do maior medo. Não, o maior medo é falar em público, né? Esse talvez superem de alguma forma, mas, dizem que o maior medo é falar em público, né? Mas também tem o outro maior medo que é o medo da morte. Imagina, gente, quando a nossa sociedade atingir uma massa crítica que perceba, peraí, gente, não existe mais a morte. E agora? Maior medo da sociedade, né? Livre do desespero também, né? Por compreender a oportunidade eterna e a da redenção. A oportunidade eterna de redenção, né? As múltiplas vidas, a continuidade da vida, a inexistência da morte, já pensou que isso é a grande... Será a IA a próxima revolução? Será uma nova tecnologia? Não. Será o entendimento da inexistência da morte. A comprovação da inexistência da morte. Nós temos que atingir uma massa crítica que compreenda isso, né? Livre, então, das incertezas por compreender o amor universal. Contato com todos estes seres começa por onde? Será que é da via física? Ou é da extrafísica? Bom, vamos afastar a descrença ou as diferentes crenças, também, que vivem isoladas para uma união de todos os povos na fraternidade que ainda não é falada e percebida. Mais do que isso, né? Vai mostrar também que vivemos em um universo infinitamente, infinitamente vasto e abundante para todos nós. E assim, nós vamos transformar o planeta tem regenerado. Conforme, né, uma massa de pessoas consiga a sua projeção, em pouco tempo, esse conceito poderá se espalhar e pode revolucionar as nossas filosofias e os nossos conceitos como humanidade. O que vai abrir mais portas ainda, né? E até hoje, muitas pessoas temem a projeção devido a essa desconexão que ocorreu. muitas mistificações no campo da espiritualidade. Aliás, é uma das áreas mais mistificadas, né? Uma das mais mistificadas. A área da espiritualidade. Daisy Villela, Joane Janete, Helder Monteiro. É, não é? Então, justamente para que este tema é... É mistificado justamente para que este tema se perca, né? Cai no descrédito, cai no medo, espírito, fantasma, né? Justamente para... Enquanto, né? A materialidade representa a segurança. Justamente o contrário, né? Porque isso é tudo para mistificar tudo aquilo que pode nos libertar e libertar o mundo, né? Então, percebo que longe destes conceitos e conhecimentos, o mundo seguiria em trevas por tempo indeterminado. Por isso, o plano espiritual quer tanto que se inicie na Terra novos projetores, novos buscadores profundos do autoconhecimento e do conhecimento cósmico, né? Novos movimentos projetivos de pessoas conscientes que não deixem o medo falar mais alto que a evolução... Que a sua evolução, né? E que o auxílio que possam promover nos inumeráveis trabalhos civilizadores. Certo? Então... E vocês vão ver que é fácil fazer... Ah, fazer proteção. Só que as pessoas não conhecem os quatro pilares para fazer proteção, tentam só um deles, que é a técnica. E desistem. Então nós... Vocês estão prontos? Mouse na mão do pava. Ha! É o mouse aqui. Eu tenho que encontrar inúmeros botões. Então, pessoal, nós precisamos de pessoas despertas, conscientes e corajosas, cheias de sua própria luz, que queiram arremangar as mangas e servir ao amor, né? Então o plano espiritual é necessário de um maior número de seres conscientes do lado de lá para auxiliar-nos em inumeráveis trabalhos e serviços que nós vamos ver nestas aulas ao longo dessa semana. E o porquê que precisam tanto do auxílio dos encarnados, né? Na verdade, porque que é fundamental o auxílio dos encarnados, tá bom? E como eu disse, esse é um trabalho que será realizado por todos nós mais cedo ou mais tarde, hein? nós podemos postergar não por muito tempo. Eu gosto de postergar na academia, fico lá tomando água, mas a projeção não dá para postergar por muito tempo. É melhor para nós. Vocês vão ver que no fundo é muito melhor ter essa consciência do que não, né? Nós podemos demorar, mas não podemos sofrer por não atender o chamado de nossas almas, por conhecer e trabalhar em nosso plano de origem e destino, né? E é o destino de todos nós. Por esse motivo, esse é não só o meu convite, né? Mas é o convite de todos os mestres e benfeitores, de todos os servidores da luz, de todos os seres serenos que nós vamos conhecer na próxima aula. Né? Os seres serenos. O desejo de todos eles é que todos assentem o convite para que tu seja um embaixador da nova terra, né? Para que tu comece já a tua reconexão com o mundo maior que só te trará benefícios e conhecimentos. Isso eu posso garantir. Tá bom? Se depois não quiser mais fazer a proteção é só não querer mais. É só não tentar mais. Tá bom? Mas eu acredito que vale a pena tu se permitir a esta experiência. Eu estarei contigo ao longo dessa jornada, serei um dos teus guias neste processo, mas assim como todos que se colocam a serviço do bem maior, rodeados serão de seres luminosos que formam a egrégora deste curso. Acredite ou não, a egrégora deste curso te acompanhará ao longo do período do que tu estiver envolvido com este projeto de autoconhecimento. Tá? Por isso, a gente vai falar nas próximas aulas a não necessidade de medo algum. Pelo contrário. Tá? Todos os benfeitores espirituais nos acompanham sempre. Principalmente quando se trata de desenvolver a nossa espiritualidade, né? É pra isso que nós estamos aqui. Então, eles estão te esperando. E vocês estão esperando... não precisam esperar mais, porque nós vamos começar a nossa projeção. Como eu disse, eu queria ser mais breve hoje e passar as informações de forma que vocês fiquem a refletir. Tá bom? Então, nós vimos o quão importante é a reconexão com o mundo maior para o mundo regenerado chegar. Afinal, nós nunca iremos regenerar um mundo sem essa conexão, né? Sem essa consciência. Mais do que isso, né? Conseguirmos obter por nós mesmos as informações e elevações. Eu falo tudo isso e convido a todos vocês porque eu sei que todos já podem se projetar e ter suas experiências extrafísicas. Porém, para que seja possível que todos consigam, é necessário conhecer os quatro pilares da projeção, tá? Sem eles, não adianta a técnica. A técnica é um deles, como eu disse, né? Sem eles, pode nenhuma técnica adiantar, né? Ou se adiantar, não é de modo duradouro, é aqui, ali, é conseguir rapidinho, é conseguir mais ou menos. Tá bom? Então, eu quis animar vocês hoje para seguirmos nestas aulas e mostrarmos a importância dele na nova Terra, tá? A suma importância. Na próxima aula, nós vamos conhecer os quatro... Amanhã, 8 horas da noite! Te espero. Nós vamos conhecer os quatro pilares da projeção, tá? Vou falar mais amanhã, na aula de manhã, a partir das 8 horas. Eu vou mostrar que esses conhecimentos não só podem abrir as portas da projeção, mas também as portas dos círculos cósmicos, dos círculos maiores do universo, tá? Esses pilares nos tornam cidadãos cósmicos. é a aula de amanhã, a nossa cidadania cósmica. Então, vem comigo, eu te espero na próxima aula amanhã e gostaria que todos continuassem, tá? Eu quero ver quem realmente está interessado e quem vai chegar até o final e continuar comigo do lado de lá, tá bom? E aí, pessoal, um aviso, né? Devido à semana da maratona da projeção astral, eu coloquei meu curso de projeção, curso completo de projeção astral com um grande desconto nesta semana da maratona, tá bom? Pra quem quiser já ter acesso a todas as aulas e todas as técnicas com acesso vitalício, né? Inclusive, continuar tendo acesso a estas aulas aqui da maratona que elas vão sair do ar na semana que vem, né? Daí, fica com estas aulas aqui também, né? E mais o curso inteiro por tempo vitalício, né? Lá a gente fala mais do... muito mais técnicas, um aprofundamento, um mapeamento dos planos extrafísicos, né? E várias horas comigo lá também. Fica também o convite pra quem quiser. Tem já o curso de projeção astral. Eu deixei o link aqui na descrição. Mas eu te espero amanhã, tá? Aqui, porque os conteúdos que estão aqui estão só começando e estará cada dia melhor. Ah, eu garanto, tá bom? Ah, e tem mais brinde, né? Tá, tem brinde também pra quem fizer o curso esta semana. É um mini curso de água solarizada. Né? Lá tem técnicas que facilitam, inclusive, a projeção e a rememoração, né? Com água solarizada e diversas outras coisas que propicia. Vai ser bem legal também. Então aproveita que é só essa semana. O link tá aqui na descrição. E pessoal, reflitam sobre tudo isso que a gente conversou hoje ao longo dessa semana, da importância dessa consciência na Terra regenerada. Porque a aula de amanhã, às 8 horas da noite, vai ser muito importante. Nós vamos conhecer os quatro pilares que vão possibilitar a nossa cidadania cósmica. Estou te esperando neste mesmo horário, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal. Tá bom, pessoal? Tenha uma noite iluminada com muita luz, com muitas bênçãos. Tá bom? Então, nós nos vemos amanhã, 8 horas. Te esperando, um grande abraço e até mais.